Bom, sou o João Vicente, muito obrigado por receber a gente nesse nosso começo de trabalho sobre 1964 e a primeira pergunta que eu queria te fazer é como é que a situação chegou aonde chegou em 1964, quer dizer, como é que a situação, do seu ponto de vista, como é que ela culminou naquela situação de março e abril de 1964? Bom, quem agradeço sou eu por essa oportunidade de participar do programa e especialmente nesse ano, nesse ano que nós entendemos que a gente deve fazer uma profunda reflexão, acho que 2014 é o ano da Copa, nós temos aí a festa do futebol, mas temos também essa triste passagem dos 50 anos do golpe de Estado em nossa sociedade, em nosso país e nós devemos fazer essa reflexão. Então, quem agradeço sou eu de poder participar, porque essa é uma reflexão que as novas gerações devem conhecer e que a sociedade brasileira deve relembrar aqueles que estiveram há 50 anos atrás, porque é uma situação de uma ruptura institucional, é uma situação onde o país viveu a quebra da sua democracia, a perda da sua liberdade, as garantias individuais, enfim. Foi um atraso na área social e na área legal, do legalismo institucional, que todos nós devemos rememorar e refletir em cima desses acontecimentos. 64 se dá, evidentemente, em cima, eu sempre digo nessas palestras que a gente vem fazendo pelo Brasil, 64 se dá num golpe civil militar, que não é dado contra apenas o presidente João Goulart, o Jango dos trabalhadores, é um golpe que é dado contra a propositura da agenda que o Brasil tinha naquele momento. Há de se lembrar que esse golpe vinha sendo arquitetado desde 54, com o suicídio do presidente Vargas, naquele então, as forças de direita que compunham a oligarquia brasileira, elas não foram além para tomar o poder em cima de toda aquela comoção. Tivemos aí, depois, o período de 55, uma nova eleição, onde já as quarteladas quase impediram a posse, naquele então, da aliança PSD-PTB, Juscelino Jango, que foi uma aliança vitoriosa, naquele então, e que pôde, mal ou bem, se manter, apesar das quarteladas que houveram, inclusive o Lott teve o golpe branco, que as forças de direita não queriam sequer que o presidente Juscelino tomasse posse. E é bom que se relembre, nesse então, que nós tínhamos a eleição separada, de presidente e de vice-presidente. Já Jango, naquele momento, herdeiro da Carta do Testamento, Jango tinha um crédito muito grande com a classe trabalhadora. E até hoje, o grande movimento sindical começa a ser produzido nessa época, e na época em que Jango foi o ministro do trabalho, do presidente Getúlio Vargas. Desde aquele momento, e por isso nós temos que recordar esses acontecimentos, fazer esse preâmbulo, antes de entrarmos no golpe em si, Jango propõe o aumento, naquele então, de 100% do salário mínimo. E, desde aquele então, ele já tinha, como ministro do trabalho, ido algumas vezes à Argentina, até para olhar como se dava o processo da CGT Argentina, na época, com o presidente Perón. E ele é tildado, já naquela época, pelo famoso Manifesto dos Coronéis, que exigem, daquele então, ao presidente Getúlio Vargas, a deposição do seu ministro no trabalho. E Getúlio, naquele então, ele disse, não, eu não vou depor o ministro, não sou subordinado a pressões militares. Mas Jango, já com aquele profundo sentimento ao líder, ao presidente Getúlio Vargas, ele vai ao presidente Getúlio Vargas, naquele então, diz, não, presidente, aqui trago, sou portador da minha carta de renúncia, de forma irrevogável, porque eu entendo que prefiro ficar ao lado dos trabalhadores que pressionado pelas elites brasileiras. E, já naquele momento, nós temos o Manifesto dos Coronéis. Coronéis, então, coronéis do Exército Brasileiro, que vieram a ser os generais em 64. Muitos deles. Eles vieram a ser os generais em 64. Ali nós temos Golbery, nós temos o Cruel, nós temos vários participantes daquele então, daquele momento, que em 64 eram os generais. E que, em 61, inclusive, os três ministros militares do presidente Jânio Quadros, em 61, que eram o Silvio Reck, o Grummos e o Odílio Deni, o Deni, inclusive, foi signatário desse documento dez anos antes, aliás, sete anos antes, porque foi em 61, nós temos aí uma clara noção de como se comportavam os militares quando os avanços sociais produzidos e em prol da classe trabalhadora do Brasil eram avançados. Avançados não só com o presidente Getúlio Vargas, como, posteriormente, no governo João Goulart. Então, na eleição de 55, já difícil, após a morte do presidente, não deram o golpe em 54, porque houve uma comoção brasileira. Em 55, quando o Jango faz mais votos que Juscelino numa aliança, ele como vice-presidente e o presidente Juscelino na cabeça da chapa dessa aliança, que era o PSD-PTB, o lote tem que dar, tem que dar um golpe, sufocar os quartéis, que chamou-se o golpe branco, para que o presidente Juscelino fosse eleito. Nós vivemos aí o período democrático do presidente Juscelino, mas com muitas dificuldades militares, com vários levantes dentro dos quartéis e Juscelino consegue, consegue terminar o seu governo com uma proposta de progresso nacional, abrindo a certos setores de economia brasileira para as multinacionais, trazendo as montadoras, abrindo novas estradas, construindo Brasília. Ele consegue acalmar a UDN que representava essas classes conservadoras no Brasil. Pois bem, vem então a eleição de 1960, aonde o PTB, até por uma questão de solidariedade ao gesto do Marechal Lott, lança o Marechal Lott e aí sim não existe mais esta aliança. O PTB lança Lott e Jango novamente, inclusive o presidente João Goulart não queria ser mais vice-presidente, já tinha sido, mas o PTB tinha esse compromisso com o general Lott devido ao seu posicionamento legalista. Ele sempre foi um legalista, o Lott. Ao seu posicionamento legalista, quando do fato da aliança PSD-PTB. Então, o Lott encabeçou a chapa do PTB, nessa época, com a candidatura Jânio Quadros da UDN. Foi apenas esse período onde o Jânio, não é, munido da vassoura, que iria varrer, não é, a corrupção, varrer, não varreu a corrupção, varreu, em vez de ser o presidente que ia varrer a corrupção, terminou varrendo os biquínis da praia e as rinhas de galo. Então, se dá uma conjuntura em 1960, que o Jânio é eleito presidente da República, mas o seu vice perde, porque o pai não queria mais, o presidente João Goulart não queria mais ser vice. Mas, naquele então, o Salgado, filho, seria o indicado na época e ocorre o seu falecimento. E Jânio tem que ir de novo a vice-presidente. E, novamente, porque assim eu dizia a Constituição de 1946, novamente ele ganha do vice do presidente Jânio Quadros e é onde o PTB faz a maioria do Congresso Nacional, nessa eleição de 1960. E faz um terço, quase, do Congresso Nacional. E ele, desde 1954, quando sai do Ministério, era o presidente do PTB. Então, o Jânio não aceita isso. Não aceita porque a liderança que o presidente João Goulart, como vice-presidente, aliás, não era presidente, como vice-presidente, exercia dentro dos sindicatos, com a carta-atestamento de Vargas na mão, com a pecha de ser um sindicalista convicto que queria a república sindical nesse país. Ele organiza as classes trabalhadoras que detêm nele uma grande confiança. Então, como vice-presidente, ele começa a representar uma força além da presidência da república. Por quê? Porque detinha a maioria no Congresso Nacional e exigia do presidente Jânio Quadros as transformações que o Brasil precisava. O Jânio, muito inteligentemente, ele adota uma política de direita econômica e uma política externa de cunho de esquerda. Quando decora Che Guevara, recebe... Enfim, ele monta um circo, por um lado, de política externa para amansar as esquerdas e, por outro lado, desenvolve uma política econômica de direita, que muitas vezes não passava as suas proposituras no Congresso Nacional. Diante desse cenário, Jango é convidado. Ele faz algumas viagens como vice-presidente, vai à União Soviética e vai à China Popular. Naquele tempo de guerra fria, nós vivíamos um mundo de guerra fria, a China Popular era uma terra longínqua, era uma terra, a terra de Mao, é a terra da Grande Marcha. Quem lá... Jango se torna o primeiro líder ocidental a ir lá a convite pessoal do presidente Mao Zedong, no primeiro momento. Quando o Jânio vê esta mobilização, ele designa a missão do vice-presidente como oficial. E Jango vai oficialmente representando o Brasil nesta viagem internacional de abertura de novos mercados. Quando ele está voltando da China, já está em Singapura, voltando da China, se depara com a renúncia do presidente Jânio Quadros, que pega o Brasil inteiro de surpresa, mas que o que ele esperava que o Congresso, através de um bilhete, um bilhete manuscrito que ele manda ao Congresso Nacional, o Congresso Nacional aprova a sua renúncia e a Constituição determinava que assumisse o vice-presidente. Os três ministros militares de Jânio se sublevam com o argumento de que Jango, que era tildado de... Jango é comunista, está na China. A pecha de comunista foi usada porque Jango estava na China. Há de se dizer que naquela época ele foi o primeiro líder ocidental e isto mostra a sua visão geopolítica em função do Brasil. Nixon, dez anos depois, pediu por favor para ir à China, porque não podia omitir-se de um mercado como aquele para as exportações americanas, inclusive tendo que retirar o embaixador de Taiwan. Ou seja, os Estados Unidos se dobra, ou seja, e eu não vejo, não vejo nesse momento, já numa ditadura, já vivimos numa ditadura, isso foi em 71, que os militares brasileiros naquele momento, ditadores, não falaram que Nixon era comunista. Mas enfim, e 61 pega o país de surpresa. Jango, ela tinha que assumir constitucionalmente, como indicava a nossa carta maior, e esses três militares, golpistas, diga-se de passagem, golpistas, eles criam uma situação psicológica, política, psicologicamente e politicamente desfavorável, o retorno do presidente João Goulart, e criam uma situação de ruptura constitucional. Aí então o governador Brizola, muito em defesa da Constituição, talvez seja um dos momentos mais brilhantes, não é? Mais cívicos que esse país já presenciou, levanta o movimento da legalidade no Rio Grande do Sul, em prol e em defesa da nossa Constituição. Se cria uma situação muito grave, né? Que isso daria até três horas para nós falarmos sobre a legalidade. Mas a síntese de tudo isso é que o Rio Grande se levanta, Santa Catarina depois adere, Goiás adere, e pela primeira vez se forma uma rede de comunicação, que hoje poderíamos dizer que foi pela rádio, a Rádio da Legalidade, e algumas emissoras do Brasil foram aderindo a essa cadeia, chamada cadeia da legalidade. E o Brasil torna-se nesse momento uma incógnita. Os militares de um lado exigindo que Jango fosse preso, as quarteladas que esse país tinha, os mesmos coronéis de 54, que tinham assinado contra Jango, que tinha dado aos trabalhadores brasileiros o aumento de 100% de aumento do salário mínimo, que, aliás, este índice perdura até hoje, né? Este 100%, o salário mínimo vem sendo corrigido, e é bom que se diga que ele permanece até hoje no índice do atual salário mínimo. E se cria este impasse. Como uma solução política, Jango aceita, através de Tancredo, uma emenda que dormia há anos, que chama-se emenda adicional número 4, que dormia há anos no Congresso Nacional. Parlamentarismo. Parlamentarismo, inclusive de um gaúcho, Raul Pila, estava no parlamentarismo. E numa solução, numa solução política para que não houvesse, e aí Jango já demonstra o seu amor pelo Brasil, porque haviam setores da esquerda que queriam realmente fazer como Getúlio fez em 30, levantar o Rio Grande do Sul e subir caminhando e lutando para derrubar de uma vez o Congresso, que chamavam de golpista, que tinha tirado os poderes de uma forma apressada, tirado os poderes constitucionais e mudado a Constituição. Mas Jango, no seu entendimento, aceita o parlamentarismo em nome da pacificação do momento político nacional. Aceita o parlamentarismo, chama Tancredo, ou nomeia primeiro-ministro, porque era muito amigo, os dois tinham sido os mais jovens ministros do presidente Getúlio Vargas, ele do trabalho, indústria e comércio e o Tancredo da Justiça, e diz vamos fazer aqui, e Tancredo sabia, vou fazer o que o Jango manda, e criam um ministério, um ministério num primeiro momento híbrido, tentando compor com as forças políticas que estavam à disposição naquele momento no Brasil, e fazem um governo, o primeiro momento do governo João Goulart, o primeiro momento é esse momento do parlamentarismo, aceitar o parlamentarismo para que não houvesse esse distúrbio social e que pudesse levar, já naquele momento, a uma guerra civil. Jango, então, começa a trabalhar pela restauração do presidencialismo, para que lhe devolvam os poderes constitucionais a ele, retirados, naquele momento delicado da vida política nacional. Então, Jango trabalha pelo plebiscito e consegue no plebiscito, um ano e tanto depois, 1963, a restauração do plebiscito constitucional, que era o sim ou não, devolver ou não os poderes constitucionais ao presidente da república, restituir o presidencialismo. Que o resultado foi de 89%, ou seja, foi uma segunda votação em favor do presidente João Goulart. Então, Jango aí sim começa a fazer o seu governo. E é bom que se diga que esse governo, talvez o governo presidencialista mais curto da história presidencialista de nosso país, um ano, três meses e alguns dias, que foi o curto período presidencial que ele teve para propor as reformas de base nesse país. Ou seja, criar uma agenda para o Brasil no plano do desenvolvimento, do desenvolvimento social, do desenvolvimento econômico, mas do desenvolvimento econômico que servisse a grande maioria brasileira que estava alijada da grande maioria do povo brasileiro, que era, naquele momento, quase que analfabeta em vários setores. Da grande parte daquela população que não tinha acesso sequer, sequer às políticas públicas elementais, de educação, saúde, enfim. E ele cria uma equipe, nesse momento, de jovens. De jovens que queriam um país novo. Jovens que, posteriormente, foram chamados pela ditadura como incapazes. Então, nós temos aí jovens como Darcy Ribeiro, Celso Furtado, Evandro Lins de Silva, Luiz Salmeron, Paulo Freire. Todas essas pessoas compunham o governo João Goulart e queriam um Brasil novo. E o Brasil novo começava ali. Começou nesse um ano, três meses e alguns dias, da grande proposta do governo João Goulart, o debate de um Brasil novo. Nós tivemos aí uma ebulição de ideias da juventude, dos sindicatos, do teatro, do cinema novo, da bossa nova. Foram movimentos culturais que surgiram em prol do avanço do Brasil. E o que se necessitava? Mexer com as estruturas arcaicas do desenvolvimento econômico do Brasil. E, para isso, precisava mexer na Constituição de 1946. Então, se cria o grande debate nesse um ano, três meses e alguns dias nesse país, se cria o debate com a UNE, se cria o debate com as universidades, se cria o debate com os movimentos sociais, com as ligas camponesas e se cria a proposta das reformas de base. O que eram as reformas de base? É o que o país precisa até hoje, a reforma do Estado brasileiro. Nós precisamos avançar em quesitos que foram propostos lá atrás. Então, o Jango propõe, naquele momento, as reformas de base. A reforma agrária, a reforma urbana, a reforma tributária, a reforma bancária, a lei de remessa de lucros, a reforma educacional. São reformas que, até hoje, se nós quisermos a participação dos menos favorecidos, da riqueza desse país, nós precisaremos mudar. E isso cria, naquele momento, um impasse muito grande. As elites brasileiras não queriam a reforma urbana. Havia pessoas aqui no Rio de Janeiro que detinham 800 apartamentos, alguns ex-políticos, inclusive, e governadores. 800 apartamentos em Copacabana, se você fechar, é um truste. Você provoca a alta ou a baixa. Isso é um monopólio. Em nome da propriedade privada, você pode manter 800 apartamentos fechados para provocar uma alta de aluguel, porque vai faltar. A reforma agrária. A reforma agrária, no Brasil, da época, nós tínhamos 68 milhões de habitantes. Naquele momento. E nós tínhamos apenas 25% de nossa população morando nas cidades. 75% da população morava no interior, ou seja, no campo. Se já foi difícil naquela época, imagine hoje nós colocarmos uma reforma agrária na pauta da agenda brasileira, quando 75% da nossa população hoje mora nos grandes centros urbanos, gerenciando e surgindo esses cinturões de violência que nós vemos em todas as grandes capitais. Como fazer isso hoje? Jango propôs, propôs naquele momento, a encampação de todas as refinarias e a encampação de todas as riquezas de nosso subsolo. Era um desafio e tanto. Jango propôs, naquele momento, a lei de remessa de lucros que chegou a ser assinada, controlando os lucros imensos das empresas multinacionais em nosso país, como acontece hoje. Hoje as montadoras internacionais, as nossas montadoras aqui estão vendendo carros mais antigos para nós. Nós estamos dando subsídios em nome de não perder o emprego, destruindo a mobilidade urbana de nossas cidades, financiando mais carros e mais carros, e as montadoras remetendo esses lucros para suas matrizes que lá na Europa vivem uma crise de forma incontestável. Jango propôs a reforma educacional com Paulo Freire. O que era a reforma educacional? Nós precisamos alfabetizar as crianças brasileiras. Isso era um método, Paulo Freire era comunista, mas ensinava a ler e escrever. Por quê? Porque o método do Paulo Freire, quando ensinava um camponês a ler e escrever, ele pegava pelas coisas que eram do meio antropológico daquela sociedade. Ou seja, o filho do camponês conhecia Enxada. Como é que se escreve Enxada? Enxada se escreve... E terra, terra, sim, e patrão. Então... Coisas que têm significado para ele. Coisas que têm significado. E propõe toda esta agenda para a nação que as elites não podiam aceitar. Na política externa, o Brasil se coloca e vota contra o colonialismo na época de Portugal, de Angola, Mozambique, na Organização das Nações Unidas. O Brasil reata as relações com a União Soviética. O Brasil se posiciona pela autodeterminação dos povos, com outro grande nome do governo João Goulart, chamado Santiago Dantas. Pela primeira vez no mundo se fala na autodeterminação dos povos. Na conferência de Punta de Leste, depois de se posicionar contra o bloqueio americano em Cuba, Guevara sai por cima, depois que Santiago Dantas faz, pela primeira vez, a pedido do presidente João Goulart, a tese da autodeterminação dos povos, Guevara sai por cima das mesas para abraçá-lo. Então, era um governo que propunha políticas com agenda para o país. Propunha reforma bancária. Veja hoje o lucro desses nossos bancos. Só em 2013, entre o Itaú e o Bradesco, um 14 bilhões e o outro 12 bilhões de lucros líquidos. E pior que isto, são lucros que eles não são sequer obrigados a colocar parte disto no crédito da agricultura familiar. Isto é o Tesouro Nacional que tem que fazer. Então, quando se mexe na reforma bancária, é evidente que uma empresa que ganha 14 bilhões por ano de lucro líquido, não custa financiar a reforma que nós queremos, a reforma política que o Jango queria. Hoje, para eleger um parlamentar aqui no nosso país, aqui no Rio de Janeiro, você precisa de 3 milhões de dólares. Qual é o professor que tem isto, que vai lutar pela reforma educacional? Quem tem são as grandes empresas. E aí acontece o que nós temos hoje, um congresso submisso aos seus financiadores. Então, são reformas que, naquele momento, iriam mudar o país. E as elites brasileiras, arraigadas em bancos e multinacionais, com o apoio logístico do Império Americano, que depois todos nós soubemos, estava a quarta frota americana na costa brasileira, e que era uma política do Departamento de Estado, após a queda do Brasil em 1964. Toda a América Latina, em 1976, é coalhada de ditaduras militares, perseguindo aqueles que queriam o progresso social, a liberdade e a democracia em seus países. Não só no Brasil. O golpe, na verdade, então, no seu ponto de vista, foi contra as reformas de base. Foi contra as reformas de base. Foi contra a política que iria... Porque as reformas de base tinham que mexer nas estruturas bancárias, nas estruturas da propriedade privada. O Brasil, até hoje, se mantém a terra como um ativo financeiro e não como um bem social. Ou seja, as grandes empresas compram milhões de hectares do nosso território, avaliam lá e detêm essa terra como um ativo, não para o desenvolvimento da agricultura familiar, não para o desenvolvimento da produção. Então, tinha que mexer na nossa Constituição. A Constituição de 1946 determinava que qualquer desapropriação teria que ser pago à vista e em dinheiro. Mesmo que a propriedade não estivesse a serviço do desenvolvimento. Mesmo que fosse um mero valor de ativo especulativo. O Brasil tinha que fazer isso. Foi quando o Jango manda ao Congresso Nacional a sua famosa mensagem ao Congresso Nacional das reformas de base, em 1964, e cai. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você citou uma coisa interessante, que foi o não-golpe que houve em 1955, quando o Marechal Lott conseguiu, através do seu espírito legalista, fazer com que o presidente Juscelino Kubitschek fosse eleito, tomasse posse, já tinha sido eleito, tomasse posse, inclusive o vice-presidente João Goulart também, e o golpe que houve em 1964. Uma análise que o Jorge Ferreira faz, que é historiador aqui do Rio, é uma análise interessante e eu queria saber a sua opinião. Ele diz que na época, a defesa da legalidade, justamente a defesa da posse do Juscelino, foi justamente em cima da Constituição. A nossa Constituição, de 1946, ela determinava que o presidente da República eleito, Juscelino Kubitschek, deveria ser eleito, houve aquela campanha, o Marechal Lott conseguiu, com a sua força e prestígio que tinha no Exército, fazer com que ele tomasse posse. Já em 1964, acontece o que você acabou de dizer, que é justamente o seguinte, precisa-se mudar a Constituição. Então, quer dizer, o governo João Goulart falou, para a gente fazer essas reformas de base, a gente precisa mudar a Constituição. Ou seja, quem estava defendendo lá, lá atrás, no golpe de 1955, que a Constituição tinha que ser seguida, e justamente os presidentes eleitos serem, presidente e vice-presidente, serem possados, no cenário de 1964 se inverte o quadro. A sociedade se assusta com essa mudança de pensamento do governo, olha, não, tem que mexer na Constituição. E aí, esses golpistas que já haviam se preparado anteriormente, só que agora eles defendiam a Constituição. Não, a Constituição tem que ser defendida. Você entendeu essa análise? Sim, mas... Aí, só para finalizar, com essas medidas que foram tomadas pelo governo João Goulart, será que não houve uma certa radicalidade que assustou a sociedade? Olha, as medidas eram necessárias. Certa vez, para começar a responder a tua pergunta, no exílio, tiveram lá alguns jornalistas, eu não me lembro, na época era de uma revista importante aqui do Brasil, e fizeram a ele uma pergunta desse tipo. Disseram, presidente, o senhor não acha que o senhor tinha propostas muito avançadas para aquele momento? Ele disse, se eu achasse, eu não estava aqui no exílio. Então, o que nós temos que dizer é o seguinte, existiam, sim, este setor conservador da sociedade brasileira, que tinha medo de mudar a Constituição, mas nos seus privilégios, privilégios, porque eles financiaram os militares e romperam a mesma Constituição de 1946. Porque o que fizeram aqui, no Brasil, foi um golpe de Estado. Rasgaram a Constituição, deram posse ao Masili, inclusive através de um congresso financiado em 1962 pelo IBADE, com dinheiro americano, 142 parlamentares foram financiados com dinheiro americano, inclusive nós, a família, está processando o governo dos Estados Unidos por esta intervenção no governo brasileiro, e eles não respeitaram. Eu sempre digo o seguinte, eles chamaram, inclusive nós temos alguns documentos, depois do golpe, que os subversivos estavam no Uruguai, os subversivos que eram aqueles que estavam constitucionalmente estabelecidos no país, chamando um ex-presidente que estava no exílio de subversivo. Eu pergunto, quem são os subversivos? Aqueles que foram eleitos por uma Constituição e estava amparado pela lei da Carta Magna? Ou aqueles que a subverteram, a rasgaram, a romperam? Evidente, subversivos são os militares, são os golpistas, é a Fiesp de São Paulo, que inclusive apoiou pela grande imprensa, carros com carros, até torturas em nosso país. Então, os subversivos são aqueles que subverteram a Constituição e quem subverteu a Constituição não foi o presidente João Goulart. O presidente João Goulart mandou ao Congresso Nacional o pedido da mudança constitucional, que é quem tinha que definir, não as baionetas, os canhões e o militarismo. Sim, quando eu disse isso, que foi, na verdade, que o governo passou a defender mudanças na Constituição, mas me defender de uma maneira legal. De uma maneira legal. O presidente João Goulart, pela biografia que a gente conhece, ele sempre foi pelo modo legal e constitucional. Dentro da Constituição, mas, no entendimento dos golpistas, isso era uma oportunidade de você mostrar, olha, o presidente João Goulart, ele está querendo mudar a Constituição, quer dizer, até funciona como uma espécie meio que enganosa de... Exatamente. Inclusive, ele era tão democrata e tão legalista no sentido institucional que ele teve que retirar a mensagem do Estado de Sítio porque a própria esquerda do Brasil achou que ia dar muitos poderes a ele para prender o Lacerda. Ele não mandou prender o Lacerda arbitrariamente, mandou ao Congresso Nacional um pedido do Estado de Sítio que ele foi negado. Aliás, ele retirou antes porque ia perder e ia ser pior. Deixa eu te fazer uma pergunta. Porque, você falou, você mencionou o nome do Marechal Lott com um certo carinho por conta de ele ter exercido um papel importante nos anos 50 e depois ser companheiro de chapa do João Goulart nas eleições de 60. Na biografia escrita pelo Jorge Ferreira, também que é uma das nossas principais referências, porque ela é bastante minuciosa em muitos pontos do governo Goulart, nessa biografia diz que o João Goulart teve algumas oportunidades para trazer o Marechal Lott para o seu lado como ministro da guerra e em todos os momentos que isso foi possível ele negou. Por que que? Você consegue me explicar a razão disso? Olha, algumas vezes nós perguntamos isso ou em conversas no exílio. O problema é que ele estava de pijama já e militar de pijama é uma coisa difícil de comandar tropa. depois e a corporação ela é tão corporativista ela não aceita mais o comando de alguém que está fora das atividades. Então eu acho que dentro dessa hoje já é diferente porque hoje hoje é que eu também não sei até que ponto o ministro o ministro da defesa é respeitado sendo civil. isso é uma incógnita uma incógnita que nós temos que avançar uma incógnita que nós temos que analisar profundamente. é impossível nós termos um corporativismo que não aceite um civil como ministro da defesa. Você acredita que o golpe poderia ter sido evitado? Olha, em certo momento sim. Eu acho que depois que o Congresso Nacional e alguns dos grandes democratas entre aspas desse país aderiram de uma forma de uma forma equivocada politicamente nas suas biografias equivocadas já não havia mais como impedir. E Jango aí tenta sim então com o comício do dia 13 trazer as massas populares para forçar a estabilidade política de seu governo e isto assusta assusta muito. Mas naquele momento já havia uma grande traição de parte dos políticos uma grande traição. Inclusive agora está no declarações por exemplo do Aníbal Teixeira que foi um grande colaborador do presidente Juscelino e diz que Juscelino sabia do golpe. Apoiou o Castelo. Então aquela grande corrente política de centro vamos chamar assim do PSD estava jogada no golpe. Pensaram que usaram os militares dar o golpe e que ficariam no poder. A eleição de 65 estava ali na frente e foram traídos. Ademar foi traído, Lacerda foi traído, Juscelino foi traído e eles apoiaram o golpe. Então esses grandes setores do centro vamos dizer se é que podemos chamar de centro existia uma esquerda forte uma esquerda que inclusive se supunha que tinha condições de resistência não tinha era tudo um castelo de cartas e havia uma área democrata constitucionalista de centro que era o PSD que já estava contra e apostou no golpe. E o seu pai acreditava ainda que existia esse apoio da esquerda e o tal dispositivo militar que o general Assis Brasil falava? Olha, eu sinceramente eu acho o seguinte que no final ele não acreditava não. E ele várias vezes inclusive quando ele conversava com alguns amigos fiéis que permaneceram no exílio com ele Raul Riff Valdir Pires que estavam sempre lá do Theo ele diz olha chegou um momento que eu não ou eu viraria um títere como o Cruel queria um bordaberre aqui do Uruguai ou eu caía de pé optei por cair de pé. A participação do general Amaury Cruel é bastante decisiva nesse momento de 64. Você citou a participação dos coronéis daquele manifesto dos coronéis dos anos 50 qual o general que era então coronel Cruel foi um dos assinatários e depois em 61 quando ele já era próximo ao João Goulart ele inclusive sugere ao João Goulart que naquele naquele momento do parlamentarismo que ele não que ele não aceite o parlamentarismo o João Goulart opta não eu vou fazer isso pela pacificação do congresso e etc e depois ele já muito próximo ao João Goulart ele acaba aderindo ao golpe como você avalia a participação do general Cruel olha eu até sou suspeito em falar do general marechal cruel e sou suspeito por quê porque nós tínhamos no nosso conhecimento histórico o fato de que ele foi um fiel até o último momento e que no momento que Jango não lhe deu o ministério da guerra e ele foi comandar o segundo exército em São Paulo que ele teria ficado chateado com essa transferência e que no momento do golpe isto é o que se fala Jango teria ligado para ele e ele exigido não você prenda os comunistas feche a CGT que nós lhe garantimos a posse coisa que Jango não aceitou exatamente por aquilo que nós estávamos conversando casualmente eu ano passado recebi um telefonema de um coronel coronel Erimar que me contou a história do general Maurício está no youtube ou seja coronel Erimar servia eram na época ele era major major farmacêutico e servia lá tinha um laboratório ele servia no hospital militar que era sob comando do general Cruz segundo exército que no dia 31 quando surge as primeiras as primeiras sinais do golpe tal que o general chama a oficialidade o Cruz chamou e confirmou isso na parte da manhã as oito horas da manhã confirmou que estava ao lado da legalidade ao lado do presidente Jango ao lado da constituição brasileira e que se fosse o caso traria Jango para São Paulo para proteger o presidente da república e defender a constituição esse mesmo major na época o major Elemar fala está o depoimento nós gravamos que a noite lá pelas seis horas da tarde o general Guedes que depois substituiu o o general Cruz telefone diz olha o comandante precisa ter uma conversa altamente reservada com alguns setores da sociedade brasileira e ele não quer ter essa conversa nem aqui no comando militar nem no hospital você poderia ceder o seu laboratório que tem um um espaço muito bom claro estou as ordens e se dirigiu ficou lá que às sete horas seis e meia sete horas da noite chegou os batedores com o comandante Cruel ele pediu ao major olha major eu posso subir lá em cima vai chegar umas pessoas aí o senhor por favor quando chegarem você conduza eles lá ele ficou muito bem pode ficar tranquilo e que meia hora depois chegou realmente o Noslache presidente da FESP palavras dele palavras de um militar não são minhas com três assessores cada um com duas malas e ele disse não, para aí não vai subir lá em cima que é o comandante eu não sei o que tem aí dentro deixa eu ver o que tem aí dentro abriu que eram malas de dólares que estavam sendo levadas para aí ele foi falou com o Cruel voltou e disse não, não bota no porta-mala do meu carro casualidade ou não eu acho que esse o nosso ex-major ele mar já está com 90 e tantos anos acho que ele estava com essa coisa no coração antes de de falar para ninguém quis falar para mim eu pensei que aquele dinheiro era para dar garantias ao presidente João Goulart naquele momento mas não depois disso à noite eu vi a adesão e a traição do general Cruel dizendo que tinha aderido à revolução e ele nunca mais manteve contato com seu pai no Cruel? não nunca mais nunca mais inclusive na quando nós até porque o pai nunca mais retornou ao Brasil né então nunca mais teve nenhum contato e segundo 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 o coronel Erimar ele o desfecho de tudo isso foi que este fato viria à tona por uma carta dele e o Marechal em seguida foi saiu do comando por esta para que esses acontecimentos não vieram à tona e comprou duas ou três fazendas na Bahia declarações não minhas de um militar que servia com ele uma última pergunta João Vicente quando você na época ainda garoto quando que você foi perceber dessa importância do seu pai para a política brasileira como é que você interpretou isso e como é que você conviveu com ele nesses anos de exílio qual que foi a sua sensação? olha eu acho que para entender porque eu saí muito muito criança do meu país eu saí com sete anos e o entendimento que nós tivemos à medida que fomos crescendo é exatamente vir a conhecer o destino de meu pai presidente João Goulart um homem que tinha lutado pelos trabalhadores um homem que é perseguido pelos poderosos e quando digo perseguido pelos poderosos é pelos poderosos mesmo pela grande mídia brasileira poderosa nesse sentido que inclusive hoje nós temos aí exemplos né de capas de grandes jornais brasileiros que na época se posicionaram contra o décimo terceiro conquista do governo João Goulart todos os trabalhadores que ganham hoje décimo terceiro salário foi uma conquista do governo do presidente João Goulart e este grande jornal primeira página isso é um desastre para o Brasil este mesmo jornal que saudava os militares no dia do golpe como a redenção democrática desse país e passaram a torturar a perseguir a matar a fechar Congresso Nacional a colocar sensores dentro das redações tudo isso eu vim conhecer depois no exílio e no exílio de uma forma que a gente foi crescendo o Uruguai quando nós chegamos lá era um país extremamente democrático nunca tinha tido um golpe na sua história não sei um golpe de terra do presidente de terra há muitos anos atrás mas sim uma tradição de um país democrático que tinha orgulho de ter o presidente constitucional exilado em seu país e nós viemos crescendo e vimos como com a doutrina do departamento de estado americano de exterminar as democracias na América Latina nós fomos sendo perseguidos quem comandou o golpe no Uruguai foi o terceiro exército que deu carro caminhão logística e tudo isto os nossos amigos no Uruguai nós fomos crescendo e nesse aspecto eu até acho que foi bom eu acho que para a nossa formação no que tange ao entendimento do direito social dos trabalhadores no entendimento de uma política para todos no entendimento de um país com mais oportunidades para todos ou seja um país onde todos tenham as mesmas oportunidades independente da sua classe social raça ou principalmente independente de ser rico ou pobre tudo isto para nós foi muito importante eu acho que o presidente João Goulart e o pai João Goulart foi no exílio que eles tiveram em nós uma junção e esta junção e esta junção nos foi dada com esta emoção quanto estava no Brasil era apenas o presidente nós não entendíamos o que que era justiça social o que que era socialismo comunismo capitalismo marxismo enfim nós fomos crescendo com esse pensamento e fazendo a junção do presidente João Goulart o pai que foi um lutador que se tornou por força do destino o único presidente constitucional de nosso país que não teve o direito de retornar a sua pátria vivo voltou morto voltou contestando se ele quisesse voltar e ter aderido aos militares por certo ele teria voltado os militares temiam a volta de João Goulart os militares para dar a abertura política que houve no país eles tinham que ter Jango fora de combate e Jango voltou somente morto então esta junção foi muito importante e foi muito fecunda no sentido de nossa formação social intelectual política política e de principalmente compreender a luta que Jango apesar de ter nascido numa classe social abastada de fazendeiros aprendeu a tomar chimarrão com os peões e lutar pelos direitos dos menos favorecidos João Vicente muito obrigado obrigado pela boa conversa aqui obrigado para A CIDADE NO BRASIL